E aí extramers, mesmo aqui falando, sejam bem-vindos a mais um extramo tutorial de wordxame.net, neste tutorial eu irei ensiná-los a fazer o card stream, adoro esse movimento, todo mundo se impressiona quando eu faço isso, card spring, quem não impressiona né? E eu estarei ensinando para vocês a fazerem o card spring, existem três métodos diferentes de segurar o baralho com a mão direita para você poder fazer o card spring, você pode escolher um dos métodos ou os três métodos se você quiser aprender a fazer dos três grips diferentes, ok? Qualquer gripe que você escolher, qualquer um dos métodos que você escolher, você vai conseguir fazer a sanfona distante, bem distante, bem grande. Não importa o grip que você escolher. Primeiro grip, vamos começar com o Mechanics Grip, esse aqui é o Mechanics Grip, esse aqui é o Deer's Grip e esse aqui é o Straddle's Grip, é legal vocês saberem. Mechanics Grip, o dedo indicador da mão esquerda vai vir aqui atrás, o polegar da mão direita vai posicionar na metade do baralho, aqui é o meio do baralho, e você vai colocar o polegar bem na pontinha, as cartas quase estão saindo na pontinha, não coloca desse jeito, tá? É bem na pontinha do polegar. Agora os quatro dedos vão posicionar aqui em cima, onde você se sente mais confortável e numa posição em que as cartas fiquem bem firmes, não vão sair daqui, ok? Então, nada de colocar na pontinha, coloque um pouquinho mais distante. Ótimo. O primeiro método é soltar as cartas pelo polegar, você vai colocar, apertar o baralho desse jeito, empurrando com o dedo indicador da mão esquerda contra a palma da mão direita e você vai apertar o baralho mantendo a curva, a dobra do baralho. Pra manter a dobra do baralho, você vai sentir uma força enorme que você vai usar. Pra quem não tá acostumado, vai doer a mão. Exige muita força pra fazer, manter desse jeito. Tá vendo que eu não tô movendo e eu tô mantendo o baralho dobrado desse jeito. E eu tô tremendo um pouquinho, porque exige muita força. Ó, fiquei muito tempo. Novamente, você vai colocar o polegar no meio, aqui é o meio, bem na pontinha e os quatro dedos aqui em cima do baralho. Você vai empurrar com a mão esquerda, desse jeito, dobrar o baralho e manter. Agora o que você vai fazer, você vai apertar mais ainda, meio que empurrando com os quatro dedos, empurrando as cartas pra baixo, no sentido do polegar, ok? E o polegar, quanto mais você vai apertando, um pouquinho a pouquinho você vai abrindo o polegar, permitindo a saída das cartas pelo polegar. O polegar vai ficar soltando as cartas uma a uma, desse jeito. E o primeiro objetivo é fazer isso aqui. Você não precisa tentar pegar a altura, faz bem pertinho, desse jeito. Até você conseguir pegar esse, tá vendo esse, essa saída contínua? Até o barulho é contínuo. Sabe? Nada de travar, porque vai atrapalhar, é claro, vai ficar feia a sua sanfona. Isso aqui é travar. E se você tá travando, no começo trava muito, fica fazendo essas travadas. Por que tá acontecendo? Porque você não tá fechando numa velocidade uniforme. Você tem que fechar numa velocidade contínua. Nada de desacelerar ou acelerar, ok? E sempre fechando. Às vezes você abre um pouquinho, por causa que você não tem muita força pra conseguir manter o baralho. Sempre apertando no mesmo sentido. Essa é a maior dificuldade pra conseguir fazer, soltar as cartas continuamente. Certo? E veja que quanto mais eu vou soltando as cartas, mais eu vou chegando no final, mais eu vou dobrando. Tá vendo que a dobra é maior aqui. Tô dobrando mais e o dedo polegar vai abrindo também, quando vai chegando no final. Né? Ok? O primeiro objetivo é fazer isso aqui. Agora eu vou ensinar o grip 2. O grip 2 é desse jeito. Você vai colocar o polegar no meio também. Só que o polegar, as cartas não vão ficar próximas da ponta. O polegar vai vir mais aqui pro fundo. Tá vendo? Agora vai ficar mais pra ponta dos quatro dedos aqui. Melhor, do dedo médio e anular. Porque eles são os mais compridos. Vai ficar bem na pontinha. Tá vendo? O baralho tá bem na pontinha desses dois dedos. Ok? Agora você vai apertar, só que soltar pela ponta dos dedos. Desse jeito. Então, o polegar que vai empurrar dessa vez e o dedo médio e anular vai abrir um pouquinho. Vai abrir o ângulo enquanto aperta. É difícil fazer isso aqui, ensinar isso aqui. Tô apertando e abrindo o ângulo aqui. Permitindo a saída das cartas pelo dedo médio e anular. Se você decidir escolher esse método, você vai ter que soltar pela ponta dos dedos e treinar a soltar as cartas continuamente desse jeito. Eu não costumo soltar pela ponta, mas é mais ou menos desse jeito. Tem que sair contínuo. Nada de travar também. E o terceiro método é pela diagonal. Você vai soltar as cartas na diagonal. Você pressiona as cartas na diagonal do baralho desse jeito. Assim, ó. Pelas diagonais, dedo anular e polegar. Vou colocar o polegar bem aqui e a diagonal e o dedo anular na outra diagonal. Tem gente que coloca o anular aqui, ó. Tá vendo? Bem na pontinha, mas não exatamente na diagonal. Vai da sua preferência. Eu prefiro pressionar exatamente na diagonal desse jeito e colocar os dois dedos desse jeito. Tem gente que faz com mindinho também. Meu dedo não é comprido o suficiente, por isso que eu deixo o mindinho de fora e faço com anular. Vai da sua preferência. Se você quiser, pode fazer até com o dedo médio. Mas o comum é dedo anular, ok? Desse jeito, você vai pressionar e soltar pelo polegar. Uma, umas cartas. Então, você vai fazendo isso até você conseguir soltar contínuo. E perceba que o barulho, quando você faz com a diagonal, ele muda. Ele é diferente do... Esse aqui com o polegar, o método 1. O barulho é mais... Parece que as cartas estão espalhando pra lá e pra cá. E quando você faz isso aqui... Parece que você tá folheando um livro. O barulho é diferente. Ok? É mais calmo esse aqui. Por isso que muita gente prefere esse aqui e sente um maior controle. Eu também sinto um maior controle fazendo pela diagonal. Eu não sei porquê. Mas, aparentemente, dá um controle maior. Você consegue direcionar melhor o baralho. Então, é legal você treinar na diagonal. Porém, independente do método que você escolher, você vai conseguir fazer a sanfona. Então, não se preocupe. Não quer dizer que pegando pela diagonal, só pela diagonal, você vai conseguir ter o controle. Você tem o controle também em qualquer grip que você escolher. Ok? Agora, pra ganhar altura. Depois que você treinou um dos três grips a soltar, conseguiu soltar as cartas continuamente. Desse jeito, você vai soltar as cartas na mão esquerda e a mão esquerda vai fazer o straddle grip. Que é este grip aqui. Você vai soltar na palma aqui, entre esses cinco dedos. Ok? Impedindo com que as cartas caem. Vai soltando e você vai afastando a mão direita da palma. Desse jeito. Você vai soltando e vai afastando a mão direita. Assim. Certo? E treinando isso aqui. Vou fazer com a diagonal. Certo? Eu vou fazer com a ponta dos dedos agora. Soltar com a ponta dos dedos. Desse jeito. E perceba que vai mudar um pouquinho. Quando você está afastando a mão direita e soltando as cartas pela ponta, você vai meio que soltando aqui. Você vai levantando e indo para o seu corpo. E quando você vai soltando com o polegar, você é obrigado a fazer uma volta assim. Abrir a palma. Bem que a sua palma vai virando desse sentido. Por quê? Porque o seu polegar que está direcionando as cartas. Ele está abrindo. Se você não abrir a palma desse jeito, curvar a palma desse jeito, você vai começar a soltar mais as cartas mais para o sentido da barriga. Então, se você sentir que as cartas estão voando demais para o sentido da barriga, provavelmente é por causa disso. Você tem que curvar ao mesmo tempo que abre aqui. Você abre o ângulo do polegar. Desse jeito. Você faz um movimento circular enquanto está levantando. Eu estou exagerando. Eu estou fazendo bem sutil. Na hora que for fazer. Certo? Sempre almejando jogar as cartas no mesmo lugar. Diferente de soltar as cartas pela ponta. Você vai levantar. Só que o seu ângulo da palma vai fazendo o sentido oposto do polegar. Você vai soltar para cá. Está vendo? Desse jeito. Bom. Este é o card spring. Agora eu vou falar uma terceira regra. Você não precisa aprender essa regra, mas vai te ajudar muito a aperfeiçoar o card spring. Vai dar um efeito melhor no card spring. Bom. Você já viu muitas pessoas fazendo isso aqui. Porém. Você acha mais impressionante quando as pessoas fazem. Sabe? Com movimento. Desse jeito. Parece que a sanfona está movendo no ar. E você está fazendo um movimento. Sabe? Ninja. Mais dinâmico. Por quê? Só tem uma regra para acrescentar. Em vez de você. Levantar a mão direita. E voltar. Você vai levantar a mão direita. Mantê-la no lugar. E a mão esquerda que vai vir até a mão direita. Desse jeito. Certo? E com isso você consegue fazer. Movimentos mais aerodinâmicos. Com o card spring. Certo? Basicamente isso. Isso aqui dá uma sensação que você manja mais no movimento. Que ao invés de você fazer. Isso aqui. Você faz um. Só que sem o som de ninja que eu acabei de soltar. Para não ficar vergonhoso para você. Tá bom? Este é o card spring. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você gostaria de treinar comigo o card spring. Eu coloquei um vídeo extra na descrição desse vídeo. Onde você vai poder treinar comigo o card spring. Legal? Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá. Eu vejo vocês no próximo tutorial.